Prontos para conferir o meu top 5 cremes para pentear da Scala? Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então me recebem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu vim aqui compartilhar o meu top 5 cremes de pentear da Scala. Sim gente, todos eles que eu vou mostrar aqui para vocês é cremes da Scala porque como vocês sabem né, eu tenho mais uso no meu dia a dia da marca Scala né. Então que eu tenho mais propriedade para falar aqui para vocês e indicar só eles. Então se você gosta desse vídeo, você vai criar mais vídeos assim que eu venho aqui indicando produtos para vocês. Dizendo quais são os meus seguidos e etc, gravando vídeos que eu não gostei, se inscreve no canal, ative o sininho e ative o sininho. Para poder ficar podendo tudo e não perder mais nada, se nós vamos usar 1.000 inscritos, eu conto muito com você. Então vai, se inscreve, compartilha, manda para todo mundo, se inscrever e a gente vai ter 1.000 inscritos antes do ano acabar. Quando a gente bater 1.000 inscritos, quanto antes vai ter 1.000 inscritos todos os dias, eu escolho de vocês. Vídeos, 9, segunda, terça, quarta e sexta, às 6 horas aqui no canal. Vídeos, 9, segunda, quarta e sexta, às 6 horas aqui no canal, às 6 horas. Tô querendo postar um vídeo por dia, mas eu preciso que vocês estejam aqui comigo, fechou? Me segue lá no Instagram, não esqueça que por lá eu vou postar bastante coisas. Então, como vocês sabem, eu já testei vários cremes de escala, já usei vários cremes de escala, eu tenho vários cremes de escala aqui em cada. Mas hoje eu decidi que eu ia separar os 5 que eu mais uso. Então, esse eu farei os 5 que eu mais uso, os 5 que eu mais gosto de usar, os 5 que eu mais uso mesmo, sabe? Os 5 que eu mais uso, não vou dizer os 5 preferidos, mas vou dizer os 5 que eu mais uso. Eu vou mostrar pra vocês aqui da ordem de 1 a 5, né? Que são os meus que eu mais uso, né? Quando eu chego no mercado e tenho deles, é o que eu trago. O primeiro de todos é o potão manteiga de karité. Gente, eu amo esse creme aqui por conta que ele é na etapa de nutrição. E como eu sempre falo com vocês, o meu cabelo, por ele ser um cabelo poroso, ele tende a querer mais nutrição. Então, toda vez que eu faço nutrição, aplicar alguma coisa de nutrição nele, ele responde, né, melhor, eu gosto dele, ele dura mais day after, fica brilhoso, macio. Então, esse aqui é o meu número 1, sempre eu uso com ele, sabe? Eu sou apaixonada por ele. Sempre quando tem essa oportunidade, eu sempre trago ele, né? Ele é um potão liberado, né, de 1kg, nutrição, para cabelo ressecado, sem quebra disso, né? E lembrando que ele não tem o que dizer se ele é 2 e 1, mas eu uso ele como creme de pentear, por conta que ele é liberado, né, pra ir na raiz do cabelo. Se você liberar pra ir na raiz, eu considero como se fosse creme de pentear também, certo? Segundo lugar, segundo potão que eu uso é esse aqui da babosa, que é um creme que eu sou apaixonada, né? Vários segundos vídeos aí que eu falei que ele sempre tava no ranking de número 1, mas aí desceu um pouquinho, né? Mas ele é um creme muito, muito, muito bom. Eu amo ele, eu consigo manter vários day after school também, ele traz uma definição muito, muito boa. Ele é na etapa de hidratação, e ele sim vem dizendo que ele é 2 e 1, potão liberado, 1kg, né? E ele também é um creme para todos os tipos de cabelo, né? Esse é um creme para todos os tipos de cabelo, para todas as curvatura, cabelo liso, né, e tal. E eu também, e eu gosto muito dele, o cheiro dele é perfeito, gente. Terceiro potão é este daqui, maionese capilar. Gente, ele também é um potão 2 e 1, ele vem na etapa de nutrição, sabe? E como eu acabei de falar, é a mesma coisa do 1, que meu cabelo responde muito, muito, muito bem mesmo para nutrição, para cremes, produtos que venham, né, na etapa de nutrição. Então, esse daqui é um creme, assim, que eu amo, amo usar ele como creme de pentear, hidratação, mistura lá no meio da receitinha. E ele é 2 e 1, liberado. E nele, né, ele é bem potencializado, esse creme aqui, porque ele vem um mel de cenoura, extrato de amarando e óleo de risto. Aí, aqui ele já vem falando, força brilho e desembaraçante para todos os tipos de cabelo também. Esse aqui também é um outro creme, assim, que eu sou hashtag apaixonada, né? Quarto produto é esse potão aqui, Divino Potão. Então, ele traz muita definição, muita definição. Eu também gosto muito de usar ele. E ele é na etapa de nutrição. Ele é 2 em 1, ele vem já falando, né? E ele vem com óleos, creratina e colágeno, vegetal. É o que ele fala, ó. Hidratação, brilho e antifreeze. E ele também é um creme ideal, assim, para você que está passando por transição, né? Que ele já vem dizendo aqui, ó. Para cabelos em transição, crespos encaixeados, liberado e um potão de 1kg, certo? Então, para você que está passando em transição, eu já indico ele, porque ele traz bastante definição. Quinto, e não menos importante, esse potão aqui, Vinagre de Maçã. Gente, eu jurava que quando eu comprei ele, eu não iria gostar. Não iria, sabe, assim, cuidar. Mas quando eu, sabe, eu usei ele, eu falei, mano do céu, que creme top é esse? É esse aqui, Vinagre de Maçã. Talvez, não sei se aquele que ele traz tanta definição assim, mas é um creme que deixa o cabelo muito leve, dá um volume super legal no cabelo. E o mais interessante dele, que me chamou muito, muito a atenção, é porque ele vem na etapa de reconstrução. Tipo, nosso cabelo já necessita de reconstrução. Não é uma etapa que eu faço muito no meu cabelo. Não é uma etapa, assim, que eu gosto de estar, sabe? Sempre trazendo no meu cabelo reconstrução. Então, quando eu encontrei esse creme aqui, na etapa de reconstrução, que eu poderia estar usando como creme de pentear, já foi amor a primeira vez, tá, né? Então, eu já trouxe ele. A primeira vez que eu testei, eu garanto que eu não fiquei muito assim. Mas aí, eu fui continuar a testando ele, gente, sério, ele ficou maravilhoso. Eu gostei muito dele. E ele é um vinagre de maçã com creratina vegetal. Que creratina vegetal é ótimo com o nosso cabelo. E aqui ele fala que ele é playlist, né? Reduz a porosidade dos fios. Outro ponto aí que é super bom pro meu cabelo. Como eu falei pra vocês, meu cabelo, ele é muito poroso. Que quer dizer o quê? Que resseca com muita facilidade, né? E é o que veio já ajudando no meu cabelo. E ele também não disse se ele é 2 e 1. Mas eu uso como creme de pentear, liberado, né? Cabelos ressecados e com frizz. Que ele vem dando do jeito dele. Então, minha gente, e aí? Me conta aí qual desses cremes aqui que você mais se interessou em saber. Que mais, sabe? Se na hora que você viu eu falando pelo caraca, esse creme aqui tem cara que vai dar bem no meu cabelo. E também comenta aí algum que você já testou e qual foi a sua experiência com ele. Esses 5, igual eu falei pra vocês, não são os meus preferidos da escala. Não, porque tem vários outros que eu não cheguei a testar ainda. Mas são aqueles que eu sempre tô usando. Sempre tá no meu dia a dia. Que eu sempre tô comprando. São eles, entendeu? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo esse tipo de dica pra vocês. E se você gostou desse vídeo, já vale a pena pra vocês. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Pra poder ficar podendo tudo. Não perder mais reação. Não somos amigos. Que tem um grupo com vocês. Compartilha. Manda pra todo mundo. Pra todo mundo vim que escreve. Pra bater mil e cinco anos do ano acabar. E, hashtag, escala. Me nota, tá filha? Porque eu já estou me falindo só de comprar seus produtos, tá? E é isso. Me segue lá no Instagram. Não esquece. Vídeos na segunda. Quarta, seis, seis horas aqui no canal. Um beijo. Obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau.